Fala galera, sejam bem-vindos ao canal JC Eletrônicos, meu nome é Johnny E hoje galera, eu tô trazendo aqui alguns produtos que é Um relógio Smart e o T-800 Ultra E um fone Bluetooth, no formato aqui do AirPods da Apple E logo após a vinheta, eu vou tirar eles da embalagem e mostrar para vocês Então, fiquem comigo até o final E se você caiu de baracadas por aqui, já peço que se inscreva em nosso canal Pois toda semana eu tô trazendo vídeos sobre os eletrônicos que vendemos aqui em nossa loja E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de nosso conteúdo Começando aqui galera, com o relógio Smart aqui que eu quero estar mostrando para vocês Esse aqui galera, é o modelo T-800 Ultra, que é o réplica do Apple Watch 8 Ultra Abrindo aqui, de cara já traz o manualzinho dele, que está em chinês e inglês Aqui galera, temos uma pulseirinha na cor amarela O serem aqui em formato de onda Emborrachadazinha, bem resistente Carregadorzinho Por indução né, carregador magnético Para você estar gerando carga no relógio E aqui está ele Corpozinho bem resistente também Ele é resistente à água, viu galera Você pode estar tomando banho com ele, pegando chuva Só não vai poder estar mergulhando com ele Pois isso vai acabar danificando Só lembrando que você pode comprar outras pulseiras, viu, de outros modelos ou cor Para estar utilizando aqui nele No caso, esse aqui mandaram na cor amarela É uma corzinha bem diferente aí Normalmente ele vem sempre com essa pulseirinha aqui laranja, né Veja só galera, com a pulseirinha aqui já botada nele, eu vou mostrar aqui algumas funções que ele vem, né Ele aqui está com o menuzinho de colmeia Se você apertar o botãozinho duas vezes, ele muda o estilo do menu E aqui com ele você pode fazer ligação, agenda de contatos, ele também marca seus batimentos cardíacos A pressão sanguínea E também tem várias e várias opções aqui de atividades para você fazer Como aqui é corrida, é bicicleta, supino e até futebol Por aqui você também consegue controlar o app da câmera do seu celular Com a música, você pode também ver o clima da sua cidade Você também consegue ver mensagens de redes sociais aqui nesse relógio, galera Mas para isso você vai ter que baixar o aplicativo dele no seu celular Aqui no manual já traz o QN Code com o nome do app aí para você estar baixando E sincronizando o relógio com o seu celular Com isso você vai conseguir receber as mensagens das redes sociais E também até atender chamadas com ele Assim galera, aqui ó, se você girar a coroinha Você pode estar mudando também a watch face do relógio aí, ó Para você escolher a que mais lhe agrada E dá também para você botar a sua foto aqui na tela inicial Mas para isso tem que ser no aplicativo, né Então é um relógio muito bacana, bem construído e de qualidade Tem três botões, o botão de coroa Tem esse botãozinho aqui na lateral Que é para você voltar para a tela inicial E esse terceiro botão aqui que é para você definir um atalho, né Algum aplicativo específico que você quer que abra nele Aqui tem um alto-falantezinho Que é para quando você atender a chamada e sair nele E desse lado aqui nesse furinho tem um microfone para você falar, né Então a primeira dica aí para você estar adquirindo É esse relógio Smart T800 Ultra Agora eu vou estar mostrando para vocês esse fone de ouvido Vamos abrir aqui e olha só galera A cara do AirPods Pro da Apple Caixão aqui bem embalada Já traz aqui galera os manuais deles É uma réplica de primeira linha galera, bem premium Mais papelada aqui E aqui está ele galera AirPods Pro Tem bem embaladinho, bem bonitinho A casezinha dele está bem construída Bem brilhosa Aqui você pode botar uma cordinha, né Para ficar segurando ele E está aqui galera, os dois fones Já já vou estar falando sobre eles Vamos ver o que mais vem aqui dentro Olha só No cabo aqui Uma ponta tipo C E uma ponta Lightning Esse cabo aqui vai ser para carregar os fones, né A ponta Lightning você vai conectar aqui na case E a ponta tipo C você vai ligar em alguma fonte de energia E por último galera, vem aqui borrachinhas extras De tamanhos diferentes aqui Para você estar substituindo E botando aqui a que se encaixa melhor no seu ouvido Voltando aqui com os fones A dobradiça aqui é de metal Então é bem construída Ele é bem pesadinho E olha galera Fonezinho aqui do lado esquerdo E do lado direito Basta você tirar ele da case Que ele já vai estar ligado Então vamos fazer a conexão deles Com este celular aqui galera E galera, se você tiver um iPhone Basta você abrir aqui a tampinha da caixa Que já vai aparecer aqui o pop-up Para conectar eles Então, você aperta aqui conectar Segure o botão traseiro Como é a primeira vez que eu vou estar conectando eles E está pedindo isso E prontinho Já está fazendo a conexão E está aí galera Conectado Aqui já está também a porcentagem da bateria Tanto do fone como da case O fone está 100% A case está 96% Agora vamos botar isso aqui Na soma corrida Fazer o teste de áudio Para saber se é bom mesmo Posso dizer que A qualidade de grave dele é excelente Botei aqui uma música eletrônica para tocar E você sente a batida lá no seu cérebro Muito bom Apesar de ser uma réplica Não está deixando a desejar Na qualidade de áudio Está excelente Galera, tem uma função muito bacana também nele Que na hora que você tira o fone Ele pausa a música Está pausada Isso é muito bacana Essa função tem no original Só que também ele tem aqui os controles touch Então por exemplo Se eu der um toque aqui nele Sem tirar do ouvido Ele vai pausar a música Se eu der outro toque Ele continua Executando a música Olha só galera Esse aqui é o sensor do toque Se você deslizar o seu dedo para cima Ele vai aumentando o volume E se deslizar para baixo Ele vai diminuindo o volume Muito bacana aqui Para você também ter o controle do volume Porém, sem precisar Ter que estar mexendo no celular E no mais galera Ele isola bastante o seu ouvido Então Eu não estou conseguindo mais ouvir O que se passa aqui no ambiente Então é muito bom aí Para você estar fazendo A sua caminhada A sua corrida Ou estar usando ele na academia Para ouvir a sua música favorita Então galera Está aprovado aqui O Airpods Pro Réplica de primeira linha Premium E esse produto aqui galera Eu vou estar deixando O link dele Aqui na descrição do vídeo E vou estar também Deixando o link do relógio Desses dois produtos aqui Que é também da loja Airpods Pro 1 Vou estar deixando também Aqui na descrição O link da própria loja Para você estar vendo lá Os outros produtos Que ela vende Então tem uma variedade Lá também de fones de ouvido E outros modelos Também de relógio smart Para você estar adquirindo Assim galera Veio também Essa capinha aqui Que é justamente Para proteger A case aqui Dos Airpods Pro Vamos tirar ela aqui Do plafozinho E olha só Ela é toda de silicone galera Resistente Então aqui Basta você botar A case do Airpods Pro dentro E fechar aqui Que ele já vai estar Protegido aqui Outra raladuras Já que ele tem Esse materialzinho Que é meio brilhoso Que é fácil de ralar E também Vem esse ganchinho aqui Para você estar Botando aqui E para você estar Pendurando ele Em algum lugar Pode ser aqui Na sua calça Ou você pode estar Botando uma poadinha aqui Para estar pendurando No pescoço E olha só o detalhe Até aqui embaixo Tem a aberturinha Para você estar Botando O cabo Para carregar A case Sem precisar Estar tirando A capinha Essa capinha aqui E muito mais Você vai estar Encontrando aí No perfil Da loja Airpods Pro Que mandou Esse produto Para nós Para a gente Estar mostrando Aqui para vocês Então é isso galera Se você gostou Das dicas Desses produtos Aqui Que você vai encontrar Na Shopee Deixa o like E compartilhe para geral Para dar aquela Fortalecida Em nosso canal Muito obrigado E até a próxima E até a próxima